E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela cédula de 10 cruzados novos com carimbo do ano de 1989, tá bom pessoal? Então vamos lá para o vídeo de hoje, passar mais informações e valores atualizados como base de referência no catálogo do ano de 2022, tá bom? Pessoal, olha só aqui um pouco dos bastidores aqui do canal, olha só, peraí eu vou virar aqui o tripé rapidamente, olha só, acho que não vai dar para ver, eu vou levantar o tripé aqui, olha só pessoal, tá vendo aí? Sempre eu tento passar o máximo de informações para vocês pessoal, estou usando aqui dois catálogos como vocês podem estar observando, olha só, tá vendo aí? Eu tento passar para vocês pessoal o máximo de informações, deixa eu só ajustar aqui o tripé novamente, tá? Eu tento passar aqui o máximo de informações para vocês aqui no canal sempre atualizado, eu tenho mais um catálogo aqui de cédula também do ano de 2022, ou seja, três catálogos do ano de 2022 de cédulas, que eu tento aqui passar como eu já falei o máximo de informações para vocês aqui no canal, tá bom? Tá aí, um pouco aqui dos bastidores, vamos dizer assim, né? Vamos lá então aqui dar sequência ao vídeo, olha só, como eu já mencionei, uma bela cédula de 10 cruzados novos com carimbo, tá bom pessoal? Essa minha aqui no estado de conservação de MBC, no papel aqui não está muito firme não, mas as cores até que estão bem bonitas ainda por ser uma MBC, tá bom? Olha só, deixa eu aproximar aqui um pouco mais para estar passando mais informações aqui para vocês. Aqui pessoal, a gente consegue ver a efígie de Carlos Chagas, tá bom pessoal? A efígie aqui de Carlos Chagas, um pouco mais aqui à direita temos as microchancelas, que são as assinaturas, tá bom? Mas aqui embaixo, a gente tem o número de série da nossa cédula em questão do vídeo de hoje. Lembrando que o número de série são os quatro primeiros números, que é por ele que a gente consegue identificar no catálogo quanto que a nossa cédula pode valer, tá bom? Nesse caso aqui, o número de série da nossa cédula aqui do vídeo de hoje é o 4233, tá bom? Aqui ó, vocês podem ver escrito aqui Banco Central do Brasil, temos aqui o mesmo número de série que eu acabei de mencionar, 4233, vocês podem estar observando aqui no centro, ó, esse carimbo de 10 cruzados novos. O que aconteceu? Essa cédula aqui pessoal, ela valia 10 mil cruzados, tá bom? Daí recebeu esse carimbo, como eu já falei, passou a valer 10 cruzados novos, tá bom? Agora eu vou estar mostrando aqui o outro lado, para vocês não perderem nenhum detalhe. Olha só, como eu mencionei aqui, tem uma rasurinha aqui, ó, mas tá uma MBC até bem conservada, tá? Deixa eu só aproximar aqui um pouco mais, em tela cheia aqui, para você estar conseguindo ver esses detalhes aqui. Pessoal, aqui a gente consegue ver Carlos Chagas trabalhando no laboratório, tá bom pessoal? Tá aí, passadas as informações, e agora vamos para esses valores aqui, que muita gente também está interessada nisso, né? Saber quanto que pode estar valendo uma cédula dessa aqui. Olha só, eu vou estar utilizando nesse vídeo aqui, ó, esse catálogo Vieira Cédulas Brasileiras do ano de 2022, como uma base de referência, tá bom pessoal? Como eu sempre menciono, que catálogo é uma base de referência, tanto para cédulas como moeda, tá? Olha só, temos aqui a nossa cédula no catálogo, e essa minha aqui, ó, vamos lá. Esses valores nessa primeira tabela aqui, ó, como uma base de referência, nesse catálogo aqui, é o seguinte. Como eu mencionei, o número de séries são sempre os quatro primeiros números. Nesse caso aqui, o número de séries, ele começa do 1842 ao 4171, tá bom? Se ela for no estado de conservação de MBC, R$ 5,00. Se for no estado de conservação de Subirba, R$ 15,00, flúor de estampa, R$ 30,00. Temos mais um número de séries aqui, correspondente à nossa cédula do vídeo de hoje. Esse aqui é o número de séries de reposição, ó. Vocês podem estar vindo aqui, escrito aqui, ó, 202A. Temos aqui, ó, 202A, idem de reposição. Para você saber se a sua é ou não de reposição, você tem que olhar aqui o número de séries. Aqui na frente vai ter um asterisco. Se tiver, você já vai ficar sabendo que é uma cédula de reposição, tá bom pessoal? Tá aqui, ó, nesse número de séries que eu acabei de mencionar de reposição, no estado de conservação de MBC, R$ 30,00, soberba R$ 80,00, flúor de estampa, R$ 250,00, tá bom? Temos aqui mais um número de séries correspondente, que vai do 4172 ao 4502. No estado de conservação, MBC, R$ 5,00, soberba R$ 15,00, flúor de estampa, R$ 30,00, tá bom? Vamos aqui para mais um número de séries de reposição, que vai do 0001 ao 0001. MBC, R$ 30,00. No estado de conservação de soberba, R$ 80,00, flúor de estampa, R$ 250,00. São esses valores aí como a base de referência nesse catálogo do ano de 2022 para a nossa cédula em questão do vídeo de hoje, tá bom? Olha só, temos aqui a nossa cédula, como eu já mencionei, a minha no estado de conservação de MBC, tá bom? Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos. E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já quero agradecer a todos e até o próximo vídeo.